Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica com o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca lá como não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, a gente vai abrir tudo da caixinha que está essa. Realmente, eu não lembro se eu fiz, se eu fiz foi no antigo preço dela, que custava 2 dólar em pouquinho, quase 3. E ela já chegou a custar 6 também, né? Ela era baixa e aumentou, aí dobrou o valor, aí baixou pela metade do que é do dobro. É, metade do dobro, não. Não, é metade do dobro, não. Abaixou 25%. Caraca, se ela dobrou e abaixou metade do dobro, ia ser o valor normal. Nossa, cara, buguei. Buguei, buguei, buguei. 7, 7, 7. Rafa Moreira, mano. Pô, Profit. Capa. Capa, capa, capa. Bora lá. Vamos ver o que pode vir. Essa P250 pode pagar, essa Famos pode pagar, essa daqui não pode pagar. 1, 2, 9, isso aqui pagou, 13 Profit. 9, 4, Classfield. Baixinha bem legal, bem top, bem nice. Vamos ver o que vem. Mano, essa Sid Mid pode vir em 16 dólares, a Fit não paga. Valeu? Nossa, essa Sid Mid veio em 1 dólar. Tá, deu ruim. Vamos pra 3 dela agora. Cara, tem muita skin cara nessa caixa, só que tem muita skin cocô também, velho. A maioria das skins dessa caixa é bonita, cara, pra falar a verdade. É tudo que tem de rosa, né? Não sei se é exatamente toda a skin rosa do CS, mas tem muita, velho. 19 dólares, Profit. Mano, eu queria muito tirar uma Hot Rod, uma Poseidon, ou alguma skin bem cara nessa caixa, velho. Hidroponic, ó, essa daqui é cara. Essa daqui é cara, 20 dólares, 5, 25, mano. 30 dólares na abertura que eu gastei 18 Profit. Pode, 12 dólares Profit, pagou duas caixas aí praticamente. E, mano, tem a Graffiti, que é muito cara também, mais de 100 dólares. Tem a Headline, que é 18 dólares pra cima. Head Luminate. Headline, que já tô um cara, mas é uma das skin mais bonitas do jogo aí, a AK. Tem a Hidroponic, que é cara pra caramba. A Hidroponic também é a Hypnotic, né? E, mano, Masterpiece, K-Night. Cara, tem muitos skin top nessa caixa. E passou, deu ruim. 3, 4, 2, 2, 13. Gastamos 18. Beleza, deu ruim. Espero que a gente drope alguma coisa. A gente começou com 293 dólares e 1 centavos. A gente tem que ter mais que 293 pra ela ter compensado, certo? A nova Arpaio Beach, ela pode pagar, mas vai depender muito do estado que ela veio. Ela pagou, as outras duas não, então deu prejuízos. Beleza. Vamos ver, tem 1.500 pessoas nesse momento abrindo caixas no site. Red Luminate. Well, well, well. 22. God, mais 4. Eu quero muito a Deserts daqui, cara. Ela é muito bonita, cara. Ela realmente é muito bonita, essa Desert. Red Luminate. É caro, é 16 dólares no mínimo. Feito 18, ó. 9, 3. Pode ter vindo mais caro, mas tá bom. Vou reclamar. É Profit. Só ela pagou todos os abertos com a caixa. O que vem de resto ali é lucro. O que vem, o que vem agora. E para, né? Nossa, para, né? Cara, se passa... Nossa senhora, tava rico se parasse. Essa nova é cara pra caramba também, velho. 17 quase pagou. Beleza. Até agora a gente tá... Um Profit. Um Quase Profit. Um prejuízo bem leve. Até agora tá dando uma boa abertura, guys. Até agora nada... Nenhum prejuízo pesado, cara. É, agora foi um prejuízo pesado. Foi só falar. Perdeu metade do valor. 9 dólares já aí é... Meio bilhão de reais, tá ligado? Opa, mas depois desse prejuízo pesado veio um Profit pesado. Esse daqui é Profitaço. 9, 2, 3, 28. Cara, 44. Nossa. Pagou duas vezes e... Mais 9 dólares de Profit ainda aí. Recuperamos 9 dólares e ainda profitamos 2x. Operamos bonito. Opa! Alp Headline. Fug Injector. Flit. 16, 25. Profit. E pegamos uma das Alps mais bonitas do jogo. Pra mim só perde pra se move essa Alp aí. Pra Width Fire. E pra alguma outra aí que eu não lembrei. Mas pra mim é quarta esse tema. Bonita. Pra alguma outra foi foda, né? Aquela verdinha lá. Quer dizer que perderia pra qualquer um. Não é não. Essa Alp é bonita pra caramba, cara. Ó, sobrou 25 dólares exatamente. Vai dar pra abrir mais uma de 4 vezes. E uma de 1, eu acho. Ó, essa M4 pode vir cara também. Essa M7 é cara, né? É cara, falei. 3, 3. Tá, não pagou. Não foi Profit, perdemos uma caixa. Vamos ver agora. O que vem é... Vem uma Alp Boom pra gente, mano. Isso não se dá boom, hein? Opa! Não veio a Boom, mas vem uma Saiyla que pode vir caríssima. Essas duas Alps pode vir cara também. 4, 4, 3. Tá bom. Deu ruim. E a última caixinha. 4, 5, 4, 5. Vamos ver aqui quantos. Lembrando que a gente já viu 293 dólares. Tem que ter mais do que isso pra ter dado Profit. A última caixinha foi Preju. Preju, Preju, Preju. É, contado no total. Mano, e 293, 340. Profitamos. Mais, tipo assim, 50 dólares, juntando os 8 dólares que a gente tem ali. Mano, uma caixinha bem top, bem safe, Profit safe. Essa caixinha é muito ótima pra quem quer transformar o saldo em skin. Se tá com o saldo, vamos dizer que tem uns 50 dólares que quer transformar aqui em skin. É uma caixinha bem safe pra você profitar ali. Não profitar muito, mas... De qualquer forma, foi um Profit grande, né, cara? Porque 50 dólares ali, cara. 50 dólares são 300 pontos, velho. Então foi um Profit God. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Utilize o código amigo aí, cara. Faça o formulário pra ganhar uma divisão. É nóis. Valeu.